A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu peço que você nos ajude, você que está assistindo o programa O Caminho da Vida, entre em contato com um irmão, com uma irmã, com um amigo, com uma amiga, alguém que é formador de opinião e peça para que ele sintonize com você nesse canal ou então alguém que mora fora da onde pega a região do programa O Caminho da Vida pode nos assistir pelo site que é www.ocaminhodavida.org.br O programa é muito importante hoje para você cristão, seja evangélico, seja católico, seja de outra linha do cristianismo ou você que é religioso, de outras linhas da religião e também são contrários a esta PL122. O nosso programa vai esclarecer um pouco mais, nós teremos alguns vídeos, não será somente o programa de hoje, nós teremos outros programas também tratando do assunto e eu peço a sua atenção especial. Hoje em específico, nós vamos assistir dois vídeos e debater um pouco sobre esses vídeos. O primeiro vídeo é do reverendo Roberto Brasileiro, presidente nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, que estará expondo a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil com respeito ao assunto. Depois nós teremos um vídeo mais pastoral do reverendo Hernandes Dias Lopes, do programa Verdade e Vida, que é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, também esclarecendo a posição bíblica acerca desse assunto que é a PL122. Eu peço que você preste muita atenção, eu peço que você esteja já em espírito de oração e que nós possamos nesse debate construir um pensamento cristão, um pensamento social pautado também na constituição e na legislação do nosso país. Para que nós, como povo de Deus, tenhamos voz para pregar que o pecado ainda continua sendo pecado e tenhamos liberdade para fazer isso no pleno dos nossos direitos constitucionais na nossa nação. Também eu quero pedir para que você nos perdoe pela qualidade dos vídeos, qualidade visual dos vídeos que vão passar, não são tão boas quanto as qualidades da imagem que você tem aqui. Não é um problema da produtora, é que os vídeos nós não conseguimos as cópias originais há tempo, por isso vamos colocar uma cópia que foi pega da internet, acredito que você vai entender, mas a mensagem é bastante clara. Logo agora você já vai ficar com o vídeo do pastor Roberto Brasileiro, depois do intervalo nós teremos o vídeo do pastor Hernandes Dias Dopes. Preste atenção agora no posicionamento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil com respeito ao assunto da PL122. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do presidente do Supremo Conselho da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro, a que damos as boas-vindas. É um prazer estar com você aqui, principalmente nesta gravação do programa Verdade e Vida. e como igreja pensarmos mais um pouco sobre aquilo que de fato nos une e nos coloca como desafio na sociedade que nós vivemos. Reverendo, à luz da palavra de Deus, existe alguma sustentação bíblica para o casamento homossexual? Eu creio que nós devemos entender o seguinte, nem à luz da palavra de Deus a sustentação, nem à luz da história humana. Porque a união homossexual, homoafetiva, que vocês chamam mais de homoafetiva, é a união de duas pessoas do mesmo sexo. E Deus, quando criou o homem, Deus já estabeleceu o homem masculino, a mulher feminina, e Deus disse um para o outro. Porque eles deviam se unir, formar uma só carne, e a partir daí, a raça humana teria o seu desenvolvimento natural. Seu crescimento, seu desenvolvimento, sua formação e sua estrutura. À luz das Escrituras Sagradas, a relação homoafetiva é uma relação pecaminosa. Porque ela destrói a pessoa, destrói a própria natureza da pessoa. Ela elimina a possibilidade da pessoa, de fato, exercer a vida dentro do princípio criacional estabelecido por Deus. Reverendo, nós estamos aí com o Senado Federal discutindo o projeto de lei 122, a chamada PL 122. Em que essa PL 122 fere a Constituição brasileira? E por que o Senado deve rejeitar essa proposta? A nossa Constituição estabelece que o vínculo familiar está estabelecido entre o homem e a mulher. No instante que eu passo a aceitar que esse vínculo possa ser uma relação homoafetiva, eu estou dizendo que duas pessoas do mesmo século poderiam formar o núcleo familiar. Isso se torna improvável. Mesmo que nós respeitemos as liberdades, mesmo que nós acatemos a liberdade de cada pessoa, nós devemos compreender que a estruturação em um Estado de direito democrático deveria primeiro fazer uma mudança na nossa Constituição, na estrutura familiar, na base familiar, para que depois nós pudéssemos tratar dessa maneira. Reverendo Roberto, quais as consequências para a família, para a Igreja e a sociedade brasileira, se essa proposta vier a ser aprovada? Daniel, eu creio que nós não devemos falar em consequências, nós devemos falar que nós estamos, de fato, institucionalizando um ato pecaminoso. Eu creio que isso torna para nós muito vulnerável a nossa sociedade, torna a nossa família vulnerável, porque neste momento nós estamos dizendo que é possível ter uma família constituída com duas pessoas do mesmo sexo. Nós estamos dizendo que é possível a Igreja vir a abençoar e a Igreja não pode fazer. A Igreja não pode fazer porque contraria o princípio bíblico, contraria o princípio criacional, contraria o princípio de formação de família. Então, para a Igreja, a Igreja vai ficar sempre diante de uma situação de desobediência completa ao Estado. Se o Estado tomar essa decisão, a Igreja vai dizer para o Estado, nós não podemos acatar uma resolução que determine que haja essa união e nós não podemos abençoar essa união. A Igreja tem que ter a ousadia de pagar o preço de ser Igreja e de cumprir a sua vida ministerial. Reverendo, essa é a posição oficial da nossa Igreja Preteriana do Brasil? A Igreja Preteriana do Brasil adota como sua posição oficial a não aceitação de casamento homofetivo. Para nós, nenhuma relação homofetiva pode ser aceita. É um ato pecaminoso e contraria os princípios bíblicos e doutrinários de nossa Igreja. Reverendo, qual deve ser a nossa posição agora? De orar e o senhor conclama a Igreja Brasileira, evangélica brasileira, para estar orando por essa questão? Eu creio que a Igreja Brasileira deve orar e deve manifestar a sua vontade aos seus candidatos que a Igreja e que os irmãos tiveram o coragem de votar na última lição. Seja ele evangélico ou não, devemos mandar e-mails, devemos mostrar à sociedade a nossa posição e por que nós temos votado essa linha de ação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Todo homem elegante O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidro Max. Na Vidro Max você encontra o máximo em vidro. O máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidro Max, Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Tua Palavra é luz para o meu caminho. Tua Palavra é luz para o meu caminho. Tua Palavra é luz para o meu caminho. Todos nós estamos estarrecidos e perplexos diante da corrida galopante, da corrupção, da maldade, da violência na sociedade. Nós estamos percebendo uma espécie de inversão de valores na nossa sociedade. Onde se transforma o amargo em doce, o doce em amargo, se chama luz de trevas e trevas de luz. Onde se repudia a virtude e faz-se apologia do vício. Onde se escarnece daquilo que é certo e como que incentiva aquilo que é degradante. Deus não fica passivo, como um pai bonachão, deitado numa cadeira de balanços, como que um velho sinil de barbas brancas, assistindo esse espetáculo da decomposição dos valores, da desconstrução da sociedade, do desbarrancamento da virtude, desse aviltamento da moral. Ao contrário, a Bíblia diz que a ira de Deus se revela. A impiedade tem a ver com a crença e a perversão tem a ver com a moral. Porque o homem abandonou a Deus, ele se degradou moralmente. Porque o homem esqueceu-se de Deus e transformou esta crença em Deus numa mistura de misticismo e idolatria, ou até mesmo de ateísmo, é que a nossa sociedade ruma rapidamente, ruma ao abismo. Ao abismo moral, a decadência dos valores, a bancarrota da família, ao florescimento e crescimento espantoso de toda sorte de vícios e degradações em todos os níveis da sociedade. O resultado disso é que, diante da revelação de Deus, vem um segundo passo, que é a rejeição do homem. O homem rejeita Deus, o homem escarnece de Deus. E este homem, com raciocínios nulos e coração obscurecido, caminha na direção da idolatria e da imoralidade. Porque quando o homem perde a referência de Deus na sua vida, ele fica confuso, perdido. E começa a entrar pelos atalhos dos devaneios, não apenas intelectuais, não apenas doutrinários, não apenas teológicos, mas sobretudo dos devaneios morais. Isto porque a teologia é mãe da ética. Porque quando o homem peca contra Deus, também ele se degrada moralmente. A impiedade desemboca na perversão. A teologia errada desemboca na ética errada. O relacionamento errado com Deus, deságua num relacionamento errado com o próximo. E este homem rejeita Deus. Ele bane Deus da sua vida. Ele escarnece de Deus. E é isso que estamos assistindo hoje. A decadência da sociedade humana. Olha, por exemplo, para os valores morais. Desde os mais altos escalões do governo. Corrupção. Mentira. Falcatrua. Roubalheira. Adultérios. Preste atenção. Vai descendo em todos os níveis, em todas as camadas, em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade. Você vê a carranca da degradação moral. Porque o ser humano abandonou o conhecimento de Deus. Ele perdeu o referencial da vida. E Deus diz aqui, nos versículos 24 a 28 de Romanos 1. Que Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E Paulo prossegue no verso 26. Por causa disso, entregou Deus, o homem, às paixões infames. Porque até as próprias mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. E Paulo prossegue no verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus entregou estes homens a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. É muito importante entender isso. Sobretudo quando a sociedade brasileira discute um projeto de lei, a PL 122 de 2006, é tentando criminalizar aqueles que se colocarem contra a prática homossexual. É interessante esse ponto porque a palavra de Deus está descrevendo aqui que a prática homossexual é um sinal e uma evidência da decadência da sociedade humana, uma expressão do juízo de Deus à raça humana. É preciso afirmar isso, que a palavra de Deus entende que a relação de casamento é uma relação criada por Deus. E a instituição feita por Deus é a relação entre um homem e uma mulher. De tal forma que a relação de um homem com um homem, ou de uma mulher com outra mulher, Deus considera como algo abominável. Não é amor, é uma paixão infame. É um erro. É uma torpeza. E desta forma, quando se tenta não só validar aquilo que a Bíblia chama de um pecado, mas se tenta criminalizar aqueles que entendem que esta não é uma prática que tem aprovação divina. Estamos chegando então ao fundo do poço. Estamos chegando então a um processo máximo de decadência da sociedade. É muito importante entender que a palavra de Deus, ela é a verdade. O homem pode tentar de todas as formas, desprezá-la, negá-la, queimá-la, aviltá-la, rejeitá-la. Mas o homem jamais pode anular a palavra de Deus. Ela é a palavra infalível, ela é a palavra inerrante, ela é a palavra eterna. Esta palavra tem vencido séculos. E diante de todos os ataques que foram tramados contra ela, ela tem saído vitoriosa, sobranceira, de todas essas batalhas. Porque lutar contra a palavra de Deus é lutar contra o próprio Deus. É necessário que a sociedade humana pare, repense, para onde queremos ir. Que destinos queremos chegar. Porque na verdade, o processo de decadência já é um juízo contemporâneo de Deus. A expressão da ira de Deus, que entrega tais homens a esta disposição mental reprovável. Nós precisamos dar um brado em toda a nação brasileira. Que a solução para o homem, para a família, para a sociedade, não é nos apartarmos de Deus e dos seus princípios e valores. Mas nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos voltarmos para Deus, humildemente, buscando restauração para a nossa vida. Buscando restauração para a família. Buscando princípios e valores que vão reerguer e reestruturar a nossa sociedade dentro das colunas da justiça, da verdade. Porque, do contrário, nós caminharemos para a decadência ainda mais rápido e ainda mais profunda. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia das famílias brasileiras. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida. Para que nós entendamos que não há saída para o homem, para a família, para a nação. A não ser em Deus. A não ser no Evangelho. A não ser na verdade que emana das Escrituras. Amém. Possibilidades Sofisticação Elegância Qualidade Requinte Quem cria com Persianas Requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte. Abrindo possibilidades para a sua imaginação. Hum, pão quentinho. E o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na Esquina do Pão. Avenida Pedro Taxi 2445. No Jardim Alvorada. Fone 3029-1918. Em Maringá. Repósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Meu amado irmão, minha amada irmã, amado telespectador. Você já observou que nós estamos tratando dessa questão da PL122. O posicionamento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil é estar de acordo com a Bíblia, com a Escritura, com a Palavra de Deus. E disso nós não vamos arredar o pé. Então, nós vamos discutir um pouco mais para você entender a profundidade e a aberração que é essa lei, a PL122. Eu quero começar perguntando para todos os pastores aqui, à luz daquilo que nós ouvimos, tanto do reverendo Roberto Brasileiro, quanto do reverendo Hernandes Dias Lopes. Pastores, em que a PL122, conhecida como a PL122, fere a constituição do nosso país? Eu não quero nem tratar a princípio da questão teológica. Nós vamos tratar da questão social. Em que a PL122, fere a constituição do Brasil? A constituição, ela... Um dos pilares de toda a sociedade democrática é a constituição garantindo o direito de expressão. Sim. E quando se coloca uma lei que tenta limitar o direito de expressão de qualquer classe que seja, que sejam dos políticos, dos homossexuais, dos evangélicos ou qualquer outra classe, isso já se indica uma afronta à democracia e uma afronta à constituição que se estabelece essa democracia. Sem levarmos em consideração um fato muito importante, que são mais de 150 milhões de brasileiros. E os articuladores e defensores da PL122 não ouviram a posição desses 150 milhões de brasileiros. E quero destacar um fato importante, que a Constituição Federal diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei. São iguais. O que a PL fere frontalmente é que ela coloca uma classe, um grupo de pessoas, além e acima de todas as demais classes que nós temos no país. Toda sociedade é regida por constituição, estatuto, as igrejas são, as empresas são. E sempre no final, na disposição final, tem lá os artigos que garantem a inconstitucionalidade de qualquer coisa que fira artigos que já existem. E o capítulo 7, que trata da família, o artigo 226, é isso que nós estamos tentando chamar a atenção, aliás, os debatedores, é que ele não foi modificado. E ali a estrutura, a pergunta do pastor é o que é que fere, além da liberdade de expressão e outras coisas, mas ali a estrutura da família é garantida para o homem e a mulher. Nós estamos dizendo o seguinte, para se aprovar algo como está sendo veiculado aí, primeiro precisa reformar um artigo como aquele, porque senão é inconstitucional. A menos que se convoque a nova Assembleia Nacional para... Precisa mexer com a nova castilha, né? Inclusive, há uma crítica dura, e aqui eu faço coro a essa crítica, ao Supremo Tribunal Federal, que aprovou uma lei, coisa que não compete ao Supremo Tribunal Federal fazê-lo. Não foi consultada a população, foi uma lei contrária à Constituição do nosso país. Ele atropelou, atropelou, atropelou. Pastor Eliseu, qual o perigo de se distorcer o que preceitua a Constituição, o senhor já falou a questão da família, mas sobre os direitos de expressão da sexualidade, para favorecer uma determinada orientação sexual, pastor Eliseu? É, nós estamos falando aqui do projeto de lei da Câmara, número 122, de 2006, que voltou agora com a questão da Mato Suplicy, a discussão. Então, eu convido você, entra lá no site do Senado e acesse, você tem como fazer isso, e você vai ver que o que está acontecendo aqui, o perigo de uma distorção, para se favorecer uma determinada classe, é que isso abre precedentes. Então, por exemplo, nós temos aqui o artigo 1º do projeto, ele vai alterar leis que já existem, mas eu quero só ler o artigo 8º, que diz o seguinte, proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual, bissexual ou transgênero, sendo essas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Esta é a proposta, é o que nós temos como proposta na PL. Se eu vou favorecer, aprovando um quiso dessa, para a questão do homossexualismo, pode ser que outras orientações sexuais, como a pedofilia, por exemplo, que daqui a pouco também vai começar a ser discutida, e não se engane com isso, vai fazer uso desse precedente. Revidicar os seus direitos. Exatamente. Então, se eu distorço a Constituição para favorecer alguém, uma classe, eu abro precedente para outras classes, gente. Acaba-se a igualdade. O cuidado que nós temos que ter é que toda distorção gera aberrações. Exato, pastor Zé Ricardo. O que o pastor Elisão está colocando aqui é bem isso. Essa distorção da lei vai gerar uma aberração. Hoje se discute, aqui é a PL-122, referente à homofobia, daqui a pouco se cria um outro projeto de lei, aí defendendo outras questões, outras práticas condenáveis, e aí, por diante, estão criando assim aberrações, distorcendo totalmente e criando esses tipos de aberrações. Eu quero deixar bem claro, você que é nosso telespectador, o programa O Caminho da Vida não é homofóbico. Deixa eu fazer uma pergunta. Pastor Elisão, eu só tenho aí toda a PL-122, né? Nós vamos disponibilizar a PL-122 no site do programa O Caminho da Vida. Você pode entrar lá para acessar... E eu me proponho a fazer isso no meu blog pessoal e sugiro que cada pastor faça isso no seu blog pessoal. Então, você pode acessar o www.ocaminhodavida.org.br, você pode acessar o www.salvopelacruz.blogspot.com, você pode acessar www.reverendoalessandro.blogspot.com, você pode acessar www.pastorjosericardo.blogspot.com, reverendo Paulo de Tarso, www.reverendopauloditasso.blogspot.com, todos esses blogs. Nós estaremos disponibilizando a PL-122 para que você leia. Querido, eu quero que você entenda, o programa O Caminho da Vida não é homofóbico. Nós estamos no ar há cinco anos, você nunca viu nós incentivando qualquer tipo de violência contra homossexuais e qualquer tipo de discriminação contra homossexuais. Contudo, os homossexuais estão se levantando contra a igreja, estão se levantando contra os pastores, estão se levantando contra a sociedade atual, tentando criar uma lei que os proteja de serem, não discriminados, mas os proteja de serem questionados contra a sua prática e a sua opção. Presta atenção nisso. É isso que o programa O Caminho da Vida está falando hoje, é sobre isso que falaremos na próxima semana, é sobre isso que nós estaremos atentos com respeito às leis do nosso país, porque a igreja não pode se calar. E não é uma lei do Estado que irá calar a igreja. Presta atenção. Você que é meu irmão, ore meu irmão. É um momento de oração, de reflexão, para que nós como igreja assumamos uma posição. Pastor Luiz Henrique, com respeito a essa questão, qual deverá ser, pastor, a reação ou a atitude de um pastor ou de um padre, caso um par de homossexuais solicite que realize o casamento deles? O que o senhor faria, pastor, caso a lei o obrigasse a realizar um casamento homossexual com a ameaça de prisão, caso o senhor se negue a pregar? Preste atenção, meu irmão. Você conhece o pastor Luiz Henrique? Você o conhece nas ruas? Você conhece conosco. O que aconteceria com o senhor, pastor Luiz Henrique, se o senhor não fizesse o casamento homossexual, uma vez aprovada a PL 122? Eu seria preso. Se chegassem para mim e falassem... Perdão. Se chegassem para mim e falassem, pastor, queremos casar. Queremos que o senhor faça o nosso casamento. E nós estamos amparados pela Constituição. Então eu serei preso. E eu quero citar até um vídeo que provavelmente vai vir... E seremos todos nós presos. Se Deus quiser. Amém. Eu oro para que, não para que sejamos presos, mas para que nós não negociamos a nossa fé. Amém. Essa vai ser a minha oração. E já é a minha oração. E tem um vídeo que, creio que nos próximos programas vamos acabar passando, do pastor Daniel, pastor da Igreja Batista. Sim, passaremos no próximo programa. Isso. E ele fez um comentário fantástico. Ele falou, políticos, governadores, façam cadeias, construam cadeias. Porque se essa lei passar, vai ter muita gente sendo presa. E eu serei um deles. E eu quero ler três textos. Só vou ler, não vou comentar. Só ler três textos. Se você é pastor, a lei passar, e alguém chegar e pedir para você fazer o casamento homossexual, lembre-se desses três textos. Mateus 10, 37 e 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí se inclua, quem ama sua vida também, mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Efésios capítulo 5, versículos 11 e 12. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir, é vergonha. E se essa lei passar, e a lei dos homens nos mandar ficarmos calados. Atos capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Antes, importa obedecer a Deus do que a homens. Eu não sei se a senadora Marta Suplicy, que desengavetou essa lei, ou se o Congresso Nacional, ou se as pessoas que fazem as nossas leis estão querendo levantar mais um grande nível de mártires. Mártires, um grande número de mártires. Mas aqueles que são cristãos genuínos, vão posicionar-se contrários a essa questão. Porque é uma questão de fé. É uma questão de postura bíblica. Pastores, como fica a liberdade de expressão dos evangélicos e dos cristãos em geral, com a aprovação da PL 122? Pastor Eliseu, pode começar falando para nós. Como fica a questão da liberdade de expressão, pastor? Se essa PL for aprovada, é isso que eu volto a dizer, nós queremos deixar bem claro. Então, se essa PL for aprovada, a liberdade de expressão dos evangélicos, ela fica totalmente tolida. Sim. E nós não podemos admitir isso, porque, como o pastor Alessandro falou, e nós estamos aqui confirmando, o programa não é homofóbico, rejeita todo e qualquer ato discriminatório de perseguição, de violência, contra pessoas com relação à sua orientação sexual. O que nós estamos dizendo aqui é, se essa lei é aprovada, ela será um ato de violência contra as igrejas evangélicas. Ou contra qualquer pessoa que se levante para expressar o seu pensamento. Por exemplo, em Maringá, está abrindo uma igreja de orientação homossexual. Ela estará aí na nossa sociedade. Ela fará esses casamentos. Ela fará se a lei for aprovada. Então, ninguém desta igreja vai poder se levantar lá no meio da igreja e pregar contra as suas doutrinas, as suas práticas. Então, na minha igreja, que tem as suas doutrinas e as suas práticas, eu tenho que ter o mesmo direito de cumprir essa doutrina da igreja, rejeitando aquilo que eu não aceito, porque a palavra de Deus diz que é pecado. O que eu quero deixar, Eduardo, aqui, e eu creio que a posição de todos os colegas, todos os pastores aqui, nós não queremos denegrir a imagem de ninguém. Nós não queremos denegrir a pessoa, o ser humano. Mas nós queremos ter o direito de dizer que determinadas práticas, nós não concordamos. E nós temos base para isso. Nós temos a base bíblica. Nós já, nas discussões, já foi dito. Quando nós vemos aí alguns atos de pobreidade administrativa, nós criticamos. Nós falamos, isso está errado. Quando nós vemos alguém com uma conduta que fere a Constituição, que fere o ser humano, nós dizemos, isso está errado. Sem, no entanto, agredirmos a pessoa. Nós não queremos, e somos totalmente contra qualquer tipo de agressão pessoal, física, nós não queremos isso. O que nós queremos é ter o direito de dizer que condutas que são contra a lei de Deus, são contra a palavra, que é contra a Bíblia. Essas condutas, nós queremos condená-las. Nós queremos ter o direito de poder condená-las. E de nos levantarmos contra. E de podermos falar em relação a elas. Eu gostaria de destacar um fato importante, aqueles que nos assistem, é que a PL 1, 2, 2 está sendo conhecida como lei da mordaça. Lei da mordaça. É justamente porque, qual o objetivo principal, é justamente isso que os pastores estão falando aqui. Cercear o direito de manifestação a respeito dessa, de opinião, liberdade de expressão de opinião. Então, essa lei acaba ferindo realmente a nossa liberdade de expressão, que está garantida por lei. É porque nós temos outros grupos também, como o pastor Eliseu disse, na sociedade, se for fazer lei para cada grupo desse, não precisamos de constituição. É verdade. A constituição brasileira, ela já protege todos os grupos, protege todas as raças e todas as pessoas. E nós não precisamos, então, ou nós teremos que criar leis para cada grupo de pessoas, para cada classe, nós teremos que criar leis para essas classes. Meu amado irmão, minha amada irmã que acompanha o programa Caminho da Vida, você pode até prestar atenção que nós estamos tomando uma máxima de cuidado, para até que as nossas falas não sejam usadas distorcidamente contra nós mesmos. Eu quero que você continue orando por isso. Você que está assistindo o nosso programa, ligue para mais alguém para que assista também o nosso programa. Nosso programa está disponível no nosso blog www.ocaminhodavida.org.br. Nós vamos para o momento de intervalo comercial, já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde está com a cabeça, cara? Paz, há quanto tempo você não sabe o que é isso? Diz que paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. A mais completa da cidade, livraria evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria evangélica de Maringá. VSBs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Livraria evangélica de Maringá. Santos Dumont, 2692. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você que está assistindo o programa Caminho da Vida, mais uma vez te alertando. Hoje o programa é especial. Nós estamos falando acerca da PL-122, da aberração que é essa lei, se porventura ela for aprovada. Você pode estar se questionando. Como eu posso fazer, pastor, para me mobilizar como cristão, contrário a essa lei? Ligue para o Alô Senado, 0800-612211. Anote aí. 0800-612211. Você faz uma ligação de segunda a sexta, no horário comercial, você deixa o seu nome, seu telefone, seu endereço e fale, senador, eu sou contrário à PL-122. Você também pode acessar o site do nosso Senado, que é www.senado.gov.br. Lá no site do Senado, existe uma aba escrita Senadores. Você clica naquela aba Senadores. Você que é do Paraná, clica lá, Paraná, e mande um e-mail para cada um dos nossos senadores. Senador Roberto Requião, senador Álvaro Dias e senadora Gleice Hoffmann. Mande um e-mail para esses senadores falando, senadores, eu sou contrário à PL-122. Ouça a população nacional. Pastor Eliseu. Só para a questão da orientação, antes disso, vá nesse mesmo site e veja a PL-122. Leia. E veja a Constituição, que às vezes você nunca leu. Leia a Constituição e aí então veja o que é que nós estamos falando aqui. E aí então ligue. Sim. Voltando ao nosso tema, pastor Wanderlei, há alguma manifestação de homossexualismo na Bíblia? Se há esse tipo de manifestação, como isso foi tratado pelas Escrituras, pela Palavra de Deus? Bom, o primeiro registro bíblico de julgamento de Deus sobre esta prática está em um registro de Sodoma e Gomorra. Sim. Em Gênesis 19, 23, nós vemos ali como que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A prática em si, por exemplo, dois homens praticando essa situação, nós não vemos na Bíblia. Mas é subentendido que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da degradação moral. Aí quando chegamos em Levítico, capítulo 18, verso 22, 2, Deus dá uma ordem que o homem não deve se deitar com o homem, não se deitará com o homem como se fosse mulher, porque isso é abominação ao Senhor. Se Deus deu esta ordem é porque existia essa prática na vida de alguns homens. Então Deus chama isso de abominação aos olhos dele. Homem que se deitava com o homem era abominação e diz mais que este homem não viveria, seria morto, seria apedrejado. Então havia sim algumas práticas no Velho Testamento e isso Deus chama de abominação. E quando chegamos no Novo Testamento, já foi citado aqui pelos pregadores, Deus chama também essa prática de paixão infame. Sim, isso está em Romanos, capítulo 1, 22. Essas práticas Deus chama de paixões infames e reprovável aos olhos de Deus. Então se há uma reprovação, se há uma ordem de Deus, é porque havia essa prática sim, mas reprovada por Deus, ao ponto de Deus destruir duas cidades por causa dessa degradação moral e sexual daquela época. A palavra de Deus, ainda lá em 1 Coríntios, é contrária a essa prática. Diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. E aqui, as questões, as pessoas que são homossexuais. Preste atenção que a Bíblia não fala sobre homofobia, ela fala sobre adultério, que também é um pecado sexual. E pode ser cometido por heterossexuais. A Bíblia trata pecado como pecado. E nós queremos a liberdade para tratar pecado como pecado. Para nós cristãos, seja a pessoa heterossexual, seja a pessoa homossexual, cometeu qualquer tipo de torpeza ou impureza, na sua atitude sexual, na sua manifestação sexual. Nós reconhecemos isso, à luz das Escrituras, como pecado. E nós queremos o direito de dizer que o pecado ainda continua sendo pecado. É interessante, pastor, que a Bíblia não traz essa identidade homossexual. Não existe. Deus criou homem e mulher. A identidade na Bíblia de um terceiro gênero não existe. Isso é coisa que surgiu por causa do próprio pecado humano. Inclusive, tem gente que pode dizer assim, mas Deus me fez assim. Eu nasci assim. Joga responsabilidade à culpa. É uma coisa que nós precisamos deixar claro nessa fala do Vanderlei. Deus não criou o pecado da homossexualidade como Ele não criou nenhum pecado. O pecado, ele existe por causa da corrupção da raça humana. Mas Deus, quando criou, criou homem e mulher. Com respeito a criar, não o programa de hoje, mas o programa da semana que vem, nós vamos passar um vídeo do pastor Silas Malafaia. Mas eu quero adiantar uma coisa que eu achei muito interessante. Que o pastor Silas Malafaia, como psicólogo, como graduado, como estudante do assunto, falou que Deus criou homem e mulher. Quando uma pessoa nasce, a sua ordem cromossômica diz que ela é do gênero masculino ou do gênero feminino. Não existe um terceiro gênero na criação. O homossexual masculino tem a mesma ordem cromossômica do heterossexual masculino. E o homossexual feminino tem a mesma ordem cromossômica do heterossexual feminino. Então, por mais que a sua orientação, por mais que a sua disposição leve-o à homossexualidade, a luz da ciência, a luz daquilo que Deus criou, ele é homem ou mulher. Pastor Luiz Henrique, o senhor lhe deu a falar. Eu só queria colocar a questão da orientação e da opção. Porque orientação, como o pastor Eliseu estava nos esclarecendo aqui no começo, tem muito a ver com o que você é ensinado a fazer. Agora, a opção é aquilo que eu escolho, como se você estivesse diante de opções e falasse, essa não, essa não, eu quero essa aqui. Então, a sua opção pode ser uma, mas a sua formação foi masculino ou feminino. Pastores, a Bíblia é um tipo de manual que incentiva a homofobia? Deus é homofóbico, pastores? Por que então ele criou apenas o homem e a mulher? Eu gostaria, antes de respondermos a essa pergunta, eu quero mandar um texto em especial para você, senadora Marta Suplicy, para os senadores, eu quero deixar isso bem claro. Por favor, dá um close aqui, eu vou ler o texto de Isaías, capítulo 10, versículo 1, que diz, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Se você observar o contexto, ele está falando de justiça social e essas coisas, mas o texto começa dizendo de leis injustas. Então, observe a lei que está sendo aprovada. Agora, quanto ao fato de dizer assim... Pastor, me perdoe, o senhor poderia ler o texto de novo? Muito bem colocado esse texto da palavra de Deus. Então, preste atenção, meu irmão, Isaías... Isaías 10, versículo 1. Deixa eu só lembrar uma coisa também, se não me engano, se aprovado no Senado, ele volta para a Câmara. Então, essa fala também é para os deputados, não apenas para os deputados. E depois para a sanção da presidente Dilma. Só um adendo aqui. Presidente Dilma, Rousseff, eu acredito que a senhora vai ter acesso, vai ter pelo menos conhecimento de que nós, do programa O Caminho da Vida, falamos isso. Esperamos que sim. Lembre-se dos compromissos que a senhora assumiu. Na verdade, eu não votei na senhora. Não tenho problema de dizer isso publicamente. Mas lembre-se dos compromissos que a senhora assumiu com a sociedade cristã, com a sociedade evangélica, de que a senhora vetaria qualquer tipo de lei que fosse discriminatória contra os evangélicos também. Pastor Paulo, por favor, continue. Então, o texto que nós queremos destacar aqui é justamente Isaías, capítulo 10, verso 1º, e é uma exortação, uma chamada de atenção àqueles que nos representam perante a Câmara dos vereadores, dos deputados, do Senado, que ditam as leis para legislar aí a questão do nosso convívio social. E ele diz, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Então, a pergunta é se Deus é homofóbico, a Bíblia é homofóbica? Não, eu gostaria só de destacar aqui, rapidamente, que nós estamos, como igreja, nós não vamos nos calar, aproveitando a fala do pastor Luiz, que citou muito bem o texto no início, e nós assumiremos todas as consequências da nossa atitude como cristãos. Agora, a Bíblia e as relações sexuais ilícitas, nós queremos dizer que não é somente as relações homossexuais, como o pastor também, Alessandro, colocou, mas, por exemplo, no princípio Deus criou homem e mulher, o pastor Vanderlei destacou esse fato. Nas relações sexuais ilícitas, nós somos contra o adultério, que envolve o heterossexual, e nós temos aqui a orientação de Levítico, capítulo 20, verso 10, capítulo 18, verso 20, do incesto, que é as relações sexuais que envolvem parentesco de proximidade, a bestialidade, a zoofilia, lá também Levítico, 18, verso 23, capítulo 20, versos 15 ou 16, e também o homossexualismo, que tem uma avalanche de textos, da qual a palavra de Deus chama de relações ilícitas e iniquidade que afronta a santidade de Deus. Então, por isso, nós somos radicalmente contra. Em que o pecado da homossexualidade é diferente dos outros pecados de promiscuidade sexual em geral? Há alguma diferença? Não há, pastor. E eu quero deixar bem claro, nós estamos repetindo isso aqui no programa, nós vamos ter outro programa, o tempo já está indo. Mais dois programas teremos, pelo menos. Tenho amigos homossexuais, eu tenho relacionamento de amizade com alguns deles, há pessoas assim que procuram aconselhamento pastoral na Igreja Presidiana Central, nós tratamos disso. Há pessoas na Igreja que têm problemas com relação à tendência. E não são discriminados dentro da Igreja por causa disso. A pergunta do pastor Alessandro procede, e é uma coisa bem interessante. É pecado. Nós cremos pela palavra que é pecado. E eu quero, pastor, voltar ao texto que você fez. Pode voltar. Você leu só o versículo 9, mas 1 Coríntios 6, vamos emendar 9 a 11, diz. Sim, vamos. Amém. 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 Então, não é pior, nem melhor, não estamos tratando disso. Nós estamos tratando aqui de princípios que ferem a verdade da palavra de Deus. Só um detalhe, os homossexuais acusam os cristãos de não falarem dos outros pecados. É só você participar dos nossos cultos, amado. Nós falamos contra a maledicência, falamos contra a roubalheira. É que você não participa dos nossos cultos. Nós condenamos toda forma de pecado, ok? Pastor Vanderlei, o senhor queria falar? Não, eu poderia falar, vai ter um outro programa? Vai ter, mas pode adiantar aqui. Não, é que Jesus, quando tratou da mulher adúltera, por exemplo, ele amou a mulher adúltera como pessoa. É verdade, é verdade. Ele não a condenou. Jesus não é homofóbico e nem faz distinção de pessoas. Mas a orientação que ele deu para aquela mulher, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Pare de praticar esse ato que você pratica, porque eu estou te libertando, eu estou te dando uma palavra de vida. Amém. Então Jesus não condenou, mas ao mesmo tempo ele orientou. Vai e não faça mais isso. Há possibilidade de mudança de vida. Completa. De ser transformado nesta prática. Meu amado irmão, meu amado irmão, o tempo está se esvaindo. Nós gostaríamos de ficar mais tempo falando sobre o programa O Caminho da Vida e elucidando você nesse programa de hoje. Mas preste atenção. Semana que vem teremos outro programa e na outra semana teremos outro programa. Agora eu quero orar com você. Já vou orar agora por você. Nós não vamos ter aquele bloco de encerramento final. Eu quero orar pela sua vida. Você que me assiste. Você que é heterossexual. Você que é homossexual. Eu quero orar por você. Pedindo que Deus o abençoe. Que Deus o ilumine. Para que nós caminhemos para uma sociedade mais, cada vez mais equânime. nos seus conceitos e nas suas colocações. Eu vou orar com você. Amado Pai, nós queremos exaltar o Seu nome porque é a Sua palavra quem nos tem sustentado, Senhor. Somos homens do Senhor, falhos, pecadores. Mas nos posicionamos em favor da Sua palavra, Senhor. Se isso custar a nossa liberdade, se isso custar a nossa vida, estamos dispostos a pagar esse preço. E lhe pedimos, Deus, que o Senhor envie iluminação do alto a cada um dos nossos telespectadores. Para que eles, à luz das Escrituras, analisem, ó Deus, toda a infâmia que há nessa lei da pele, um, dois, dois. E, ó Pai, que a sociedade se mobilize, dizendo que creem em Deus. Que creem nas Escrituras. Que creem que o pecado ainda continua sendo pecado. E que a única maneira de retirar esse pecado é entregando a vida a Cristo Jesus, que já pagou todo o pecado na cruz. dá iluminação aos nossos governantes, oramos por eles, Senhor. Pedimos que o Senhor mesmo nos abençoe e abençoe o Seu povo. A Bíblia diz que o Senhor faz distinção entre o Seu povo. Olhe por nós, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, minha amada. Até a próxima semana com o programa O Caminho da Vida. Que Deus abençoe. Vejo Deus que está movendo Entre as nações com o Seu poder Jovens e velhos adorando Os céus então se abrirão Para Jesus Cristo, o Rei que vem Abra o coração E chamo-se irá E voar por toda a terra Sou de Deus